Música Em Presidente Figueiredo, alunos do IFAM protestaram pedindo o direito de utilizar o transporte escolar cedido pela Prefeitura e Governo do Estado. A manifestação começou ainda na madrugada na Vila de Balbina. Pais de alunos do Instituto Federal do Amazonas impediram a saída dos ônibus utilizados no transporte escolar na Vila. Desde o início do ano, com a falta de transporte, a incerteza dos nossos filhos todo dia ter um transporte para ir e outro para voltar. Ao amanhecer, o protesto foi em frente ao prédio do IFAM que fica na sede do município. Os alunos do Instituto querem o direito de utilizar o mesmo transporte cedido a estudantes das escolas do Estado e da Prefeitura. Hoje nós pegamos carona em caminhonete, nós tivemos que tirar do nosso bolso dinheiro para poder chegar aqui ao IFAM. A principal rua que liga a sede do município à zona rural foi fechada. Motoristas foram impedidos de trafegar no local e por isso a polícia foi chamada. O trânsito só foi liberado uma hora depois. 516 alunos estudam diariamente aqui no Instituto Federal do Amazonas. Desses, 134 dependem do transporte escolar para chegar até a sede do município. E desde segunda-feira, eles estão perdendo aula. Representantes da Seduc e Semed estiveram reunidos para tentar fechar uma parceria e chegar a uma solução para que os alunos sejam transportados e não percam aulas. Uma medida emergencial de uma parceria com a possibilidade, segundo a Prefeitura, a possibilidade de cessão do ônibus do IFAM para atender esses estudantes, principalmente os estudantes da Vila de Balbina. Porque hoje o Estado e o município já estão fazendo o transporte de estudantes que vêm da BR-174. Mais de 30 projetos, alguns polêmicos, entraram em votação hoje na Assembleia Legislativa do Estado. A sessão foi marcada por protesto de educadores da UEA. O projeto de lei que trata da violência obstétrica esquentou os ânimos no plenário. A autoria da deputada Alessandra Campelo. Na discussão, o deputado Ricardo Nicolau pediu vistas e o projeto precisou ser retirado de pauta. Que seja encaminhado à Comissão de Saúde para uma análise técnica da matéria, porque ela requer sim uma análise técnica. Nós mulheres continuaremos lutando e eu vou lutar para que o projeto seja aprovado aqui e para que nenhuma emenda possa tirar o objetivo principal do projeto, que é medidas de combate à violência obstétrica. Outro projeto de lei que foi aprovado é o que institui o plano de cargos, carreiras e salários para a Secretaria de Produção Rural e para o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Amazonas, o IDAM. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Os servidores da Amazon Prev também comemoraram a aprovação do projeto que visa melhorias salariais. Por conta da violência nas instituições de ensino, também entrou em discussão o projeto de autoria do deputado Fausto Júnior, que prevê a instalação de detectores de metais nas escolas públicas estaduais. Os estudantes têm que ir para a aula armados com livros e não com armas. Servidores da OEA protestaram no plenário. Eles brigam por uma lei que já foi aprovada em dezembro do ano passado, que garante gratificação de até 35% para servidores que fizeram especialização. Eles, o governo, encaminham uma nova matéria com o mesmo texto para passar de novo por votação em regime de urgência. Todos os pedidos de vistas e assuntos pendentes devem ser discutidos na próxima quarta-feira. E já está tudo pronto para o 22º Festival de Ópera do Amazonas, que começa no próximo dia 26. O som da ópera já era ouvido no centro. Manaus cedia este mês o 22º Festival Amazonas de Ópera. No evento, nomes da cultura nacional e internacional estarão presentes. Alguns renomados, como Jorge Tacla e Nicolas Boni, da Ópera Tosca de Giacomo Puccini, eles terão participação garantida no festival. Teremos este ano a Ópera Mirim, Mulheres da Ópera, o Encontro de Economia Criativa. São algumas das atividades que nós vamos desenvolver. O Festival Amazonas de Ópera começa a partir do dia 26 de abril e traz consigo uma grande programação. Este ano, o espetáculo faz uma homenagem ao centenário de Cláudio Santoro, um dos maiores nomes da arte amazonense. Boa parte dos eventos acontecem aqui, no Teatro Amazonas. O secretário de Cultura do Amazonas também confirmou a presença de diretores da Ópera Latinoamérica, com participações de artistas argentinos, uruguaios e chilenos. Além das cinco peças de ópera que serão apresentadas no Teatro Amazonas, o festival traz recitais no Teatro da Instalação, com canções de Cláudio Santoro. Novidade é o projeto Ópera Mirim, que terá duas apresentações em municípios do interior do Amazonas. Certamente. Nós estaremos em Santo Isabel do Rio Negro e em Benjamin Constant. Já começando esse desafio de levar, dialogar com o interior em relação à cultura. No próximo bloco, fãs de Sandy e Júnior enfrentam filas quilométricas no primeiro dia de venda dos ingressos para o show em Manaus. É depois do intervalo.